Música Tempo houve em que, no interior do Brasil, não se avistava uma única choupana, em que as feras entre si disputavam a posse da terra. Foi então que os paulistas o percorreram em todos os sentidos. Várias vezes penetraram no Paraguai, descobriram o Piauí, as minas de Sabará e Paracatu, internaram-se nas vastas solidões de Cuiabá e de Goiás, chegaram ao Maranhão e ao Amazonas, e tendo galgado a cordilheira peruana, atacaram os espanhóis no âmago de seus domínios. Quando, por experiência própria, se sabe quanta fadiga, provações e perigos, ainda hoje esperam o viajou que se aventure nestas regiões longínquas, e depois se conhece os pormenores das jornadas intermináveis dos antigos paulistas, fica-se como estupefato e levado a crer que estes homens pertenciam a uma raça de gigantes, Augusto de Saint-Hilaire. A tradição heroica das bandeiras tem sua marca de originalidade na história do Brasil, mas guarda correspondência com outros dois países no mundo atual, a Rússia e os Estados Unidos. No reinado de Ivan, o Terrível, com Yermak, começaram os russos, desde 1578, a fácil ocupação da Sibéria. Cerca de 60 anos mais tarde, atingiam as praias do Oceano Pacífico. Naquelas vastidões intermináveis, porém, nada se opôs seriamente à conquista. Nelas viviam algumas escassas tribos perdidas na solidão das estepes. Já em 1875, passados três séculos, da investida de Yermak, contava toda a Sibéria com 5 milhões de almas apenas. A resistência dos primitivos siberianos à penetração dos russos foi certamente incomparavelmente menor do que a das nações indígenas do Brasil bandeirante. Nos Estados Unidos, o movimento enteradista se processou muito mais tarde. Em 1783, o seu território constitui a fina costa da Nova Inglaterra. A exploração das montanhas rochosas só se processou em 1802, quando em 1750, o Brasil tinha sua linha de fronteira definida pelo Tratado de Madrid. E já se tinha encerrado o nosso ciclo bandeirante. A expansão branca encontraria a resistência das nações indígenas belicosas e muito guerreiras de além Mississipi, mas teria como instrumento de conquista extraordinária superioridade de armamento, incomparavelmente mais eficiente do que a dos seus precursores do Brasil. Aquilo que na área, em quilômetros quadrados, várias vezes milionar, realizou o bandeirismo paulista, coube a Augusto de Saint-Hilaire definir em 1830, ao mundo impressão nítida da admiração, vizinha do assombro que dele se apossou. Depois que se conhecem os pormenores das jornadas intermináveis dos antigos paulistas, fica-se como estupefato e levado a crer que estes homens pertenciam a uma raça de gigantes. E este sentimento admirativo ele o reforçaria quando, meditando sobre o que exigia a jornada das monções coiabanas, declarava que os europeus, habituados à navegação dos seus pequenos rios, não podiam avaliar o que representava semelhante à empresa. E com razão, esta última fase do bandeirismo, esta sim, não encontra similar em qualquer outro episódio de tal natureza, nos acontecimentos de qualquer nação do globo. Em 1562, esteve São Paulo a ponto de desaparecer sob o assalto das tribos confederadas do Planalto, mas resistiu sob a defesa de João Ramalho e de Tibiriçá. Natural do norte de Portugal, não se sabe ao certo quando João Ramalho nasceu e morreu. Era provavelmente um náufrago das primeiras viagens portuguesas, talvez degredado. Martim Afonso de Souza encontrou Ramalho vivendo entre os Tupiniquins, quando fundou São Vicente em 1532. Estima-se que viveu no Brasil desde 1512 e faleceu em São Paulo com idade muito avançada. Estava ali havia cerca de 20 anos e tinha fama de grande guerreiro. Possuía vários filhos, alguns guerreiros como ele, e sua esposa, ou a principal delas, era Bartira, filha de Tibiriçá. Ramalho havia se indianizado totalmente, lutando como os índios, nu e pintado, e certamente participou de cerimoniais antropofágicos que os índios celebravam ao sacrificar os inimigos cativos. Desde cedo, Ramalho auxiliou os portugueses na expansão territorial em São Vicente e no planalto de Piratininga. Mobilizou seus flecheiros contra os guayanazes, que também habitavam a região. Guerreou contra os carijós. A escravização de muitos índios pelos portugueses nesse tempo foi devida em grande parte ao auxílio de João Ramalho, patriarca dos mamelucos. Talvez o melhor serviço prestado por Ramalho, a colonização, tenha sido a mediação para obter o apoio do sogro, Tibiriçá, principal aliado indígena dos portugueses na região. No século XVI, a área propriamente vicentina foi pouco explorada, muito embora por ela começasse a penetração do interior brasileiro. Do seu território partiram as entradas famosas dos protobandeirantes, a do obscuro Aleixo Garcia em 1526, a que se seguiram a catastrófica jornada de Pedro Lobo em 1531 e a de Cabeça de Vaca em 1541. Aleixo Garcia era náufrago. integrou a expedição espanhola de Juan Díaz de Soles, a América do Norte e ao Pacífico, que fracassou com a morte do capitão e de parte da tripulação no Rio da Prata. No regresso, os náufragos desembarcaram na costa de Santa Catarina e tomaram conhecimento da misteriosa Sierra de la Plata, na verdade o Império dos Incas, bem como da trilha que permitia alcançá-la, o famoso caminho de Piabiu. Aleixo Garcia viveu oito anos entre os índios Guaranis ou Carijós, e com eles organizou expedições para alcançar esse Eldorado Peruano. Governado, segundo diziam, por um certo rei branco, a principal expedição ocorreu em 1524, composta de dois mil homens, a esmagadora maioria de indígenas. Durante quatro meses, a expedição de Garcia percorreu o Rio Paraguai, atravessou Cochabamba, na atual Bolívia, e alcançou a fronteira oriental do Império Inca. Alimentavam-se de mel, frutas silvestres, peixe e alguma caça. A expedição chegou a se aproximar de Potosí, quando confirmou que o tal rei branco era mesmo o Inca Huayana Capac, residente em Cusco. A notícia é de que Aleixo Garcia saqueou tesouros depositados nos postos fronteiriços, mas o fato é que a expedição não regressou. Foi atacada pelos índios que os Guaranis chamavam de Paiaguás, talvez tributários dos Incas. O próprio Aleixo Garcia morreu na contenda, mas a rota seria posteriormente trilhada por outros aventureiros, a exemplo de Bacharel da Cananeia. A ideia de que as terras do Oeste pertenciam à Espanha repudiaram os paulistas desde o século XVI, pretexto provável para a legitimação de suas incursões pelo sertão espanhol à busca de índios. A expedição de cabeça de vaca provou a facilidade do trânsito da costa atlântica às margens do Paraguai. Em 1550, já eram frequentes as relações entre os vicentinos e os castelhanos de Assunción, apesar da proibição do trânsito decretada pelas duas coroas. Houve mesmo um princípio de despovoamento de São Vicente em favor do Paraguai. Com o século XVII, começa a grande era das bandeiras paulistas. Com ele começa o Brasil, que amanhecia, a sua penetração definitiva Brasil adentro. O núcleo de Peretininga, centro deste movimento, já compreendia, além dos poucos portugueses, numerosos índios, uns e outros ávidos de aventuras selváticas. Já em 1601, segue André de Leão à frente de Grande Bandeira, na busca de Jazigos de Prata. Desta importantíssima jornada, existe o relato de um de seus companheiros, o holandês Glimmer. É fora de dúvida que o seu itinerário começou por largo percurso ao longo do Paraíba. Venceu a entrada à Serra da Mantiqueira. E daí em diante, a sua caminhada mostra-se tudo quanto há de mais vago. Analisada por historiadores, admites que tem atingido as nascentes do São Francisco, em busca da Serra de Prata. Já então famosa no imaginário da época, a de Sabarabuçu. Dela o seu cabo tinha notícia e não foi encontrada como de esperar. Em abril de 1602, voltava André de Leão a São Paulo. Por volta de 1615, era grande a saída de cativos das terras vicentinas. Sobretudo dos carijós do sul do Brasil. Deste ano, data-se a grande bandeira de Lázaro da Costa, em terras hoje de Santa Catarina ou no Sertão dos Patos, como então se dizia à época. Contemporânea foi a jornada de Antônio Castanho da Silva, além Paraná até o Peru, onde faleceu em 1622, nas minas de Tataci, província de Chiquitos. Bandeiras após bandeiras, internavam-se na selva. Em 1623, o procurador da Câmara, Luiz Furtado, dizia Esta vila está despejada pelos moradores serem idos ao sertão, pela qual razão se não pode fazer o caminho do mar. Mais ou menos contemporânea, é a jornada de Sebastião Preto, o bravo defensor de Santos. Em 1615, contra os holandeses de Joris van Spielberg, morreu em campanha de uma flechada no sertão, dos índios Abeuels. A tomada da Bahia em 1624 pelos holandeses parece ter amortecido o surto das entradas, revigorado com a restauração no ano seguinte. De 1627, existe um registro das Atas de São Paulo que é muito indicativo da mentalidade dos paulistas, em matéria de relações com os vizinhos espanhóis do Paraguai, avançados até o Alto Ivaí. É uma denúncia de fatos em forma de protesto. Os espanhóis de Vila Rica e mais povoações vinham dentro das terras de Portugal e cada vez se aproximando mais delas, descendo todo o gentio que está nesta coroa. Assim, um embate de interesse se evidencia nesta denúncia da expansão dos castelhanos do Paraguai pelas terras que hoje pertencem ao âmago do nosso estado do Paraná. Irala, já em meados do século XVI, tomou a deliberação de fazer uma fundação à margem esquerda do Paraná, para descontar os grandes estragos e assaltos que os portugueses fizeram naquela parte. Enviou Núfrio de Chaves ao Guairá, reduzir os nativos daquela terra e remediar a desordem dos portugueses do Brasil, invasores de terras do seu governo. Por ordem desse famoso povoador do Paraguai e fundador de Assunción, percorreu Núfrio a região do Paranapanema e Tibagi. Em 1581, o provincial dos franciscanos de Tucumã, Fray Juan de Rivadeneira, recordava ao rei a necessidade de se estabelecer presídio espanhol em São Francisco do Sul, onde começavam as terras da Espanha. Em fins do século XVII, havia nos domínios castelhanos da vertente platina dez ou doze núcleos de população, que não passavam de pequenas aldeias, a começar por Buenos Aires, fundado em 1580 por Juan de Garay. As relações entre a costa vicentina e Assunción cada vez mais frequentes se mostravam. Em 1603, nomeou Felipe III, governador das províncias platinas, a Hernandarias de Saavedra, cabo de guerra de grande valor, homem de real capacidade administrativa. Deveu a ele a colonização espanhola grandes benefícios. Ao rei aconselhou longamente consolidar e fortificar a situação da província do Guairá, dando toda assistência aos jesuítas evangelizadores da considerável população de índios guaranis, vivendo ao sul do Paranapanema. Ao mesmo tempo, queria que se fundasse uma cidade em Santa Catarina, na ilha e situada na melhor posição estratégica. Assim se conteria a expansão paulista para o sul, invasora de terras legítimas da coroa espanhola à época. Mas o empenho capital do rei devia ser mandar anexar ao Paraguai a vila de São Paulo, assim dominando o tão perigoso vizinho. Empresa muito difícil, pois como diria o vice-rei, nada é tão difícil de empreender quanto tirar um pedaço de terra à coroa de Portugal e agregá-la à de castela. Continuavam as incursões paulistas. No ano seguinte, a região sul via-se cheia de outras bandeiras, que contavam com a cumplicidade de alguns caciques locais. O cabildo da Ciudad Real prevenia o governador de Buenos Aires. Os portugueses levaram mais de 3 mil almas à vila de São Paulo, em grande prejuízo desta cidade. A 25 de maio de 1616, Éder Hernandarias que de Assunción, ao rei, noticiava novas e contínuas correrias dos paulistas. Nomeava oficiais a quem recomendava defender os postos avançados do domínio espanhol. Os portugueses de São Paulo cativam milhares de nossos índios. A divertia. Já haviam aparecido além Paraná. Convinha que, sem perda de tempo, mandasse sua majestade assolar aquela vila de maloqueiros, cujos audacíssimos caldilhos já estavam a devassar terras do Peru. O inerte Felipe III recebeu ao mesmo tempo do procurador das províncias do Rio da Prata e do Paraguai, Manuel de Frias, instante pedido de recursos bélicos para conter os paulistas. A seu turno, queixavam-se os paulistas dos seus vizinhos do sul. Contra eles, arguiam que, para as suas partes, corria refugiar-se muito gentil seu, procurando abrigar-se nas aldeias dos padres da companhia, que lhes davam asilo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Criei no canal uma playlist com a sequência de vídeos sobre a história das bandeiras paulistas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e fiquem todos com Deus. Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal